Olá amigos mais uma vez aqui na laje gente e gente ó já tinha falado aí alguns vídeos a gente chegou para mim aí o sombrite essa daí é 10 por 8 8 por 10 dá cerca de 80 metros quadrados cerca não 80 metros quadrados e tá aí gente ó as escolas que eu vou estar usando para esticar esses arames aí ó aí tá o maquinário que eu vou estar usando furadeira lixadeira serra-mar rena o arame né umas brocas então gente vou tá fechando dali pra lá fechando a laje toda a gente está colocando sombrite igual aquele ali atrás ali ó tá colocando sombrite igual aquele é isso aqui ó tá aqui ó tá aqui embaladinha aqui o 80 metros de sombrite e eu vou estar cobrindo a laje toda porque minha hospital está amarelando demais gente ó eu sempre recomendei falei que não precisava de estar colocando sombrite mas está a hospital está sofrendo demais tá amarelando tá cozinhando mesmo eu nunca vi um sol tão quente igual tá fazendo ultimamente então tá aí gente eu vou estar mostrando vocês alguns pedacinhos aí do trabalho não vou estar filmando tudo porque vai dar aí mais de um dia de serviço então é muita coisa a gente vai estar mostrando algumas coisinhas alguns detalhes aí para vocês ok e vamos que vamos então amigos está aí ó nossa sombrite começando a colocar fixei as madeiras todas gente aqui ó fixei aqui algumas eu tive que fixar com a rosca contínua e jogar um cimento no pé dela isso foi feito ontem outras aqui ó foi usada só a rosca contínua ali a rosca contínua ali em cima ali aqui a madeira travada aqui ó puxada pela de lá coloquei uma espécie de uma mão francesa gente pra ela não encostar aqui no hospital então coloquei uma linha um metro para fora da laje e tá aí a gente coloquei o arame esse arame galvanizado que não ferruja né tô pendurando a sombrite ali ó lembrando que é é um sombrite de 8 por 10 então é 80 metros de sombrite a gente vai estar começando a esticar ele aqui ali ó gente tem outra madeira então vai estar cobrindo aqui 80 metros para laje vai ficar só um pedacinho ali que eu vou estar tirando essa daqui ó que já está usado e tem uma outra guardada ali e vou estar colocando aqui ó aqui eu marrei e uma rosca contínua travada para dentro ficou muito firme então tá aí gente ó sombrite aí vou estar colocando no lugar assim que tiver no lugar eu mostro vocês já o trabalho pronto porque não tem como eu estar colocando tá fazendo serviço e mostrando pra vocês que é serviço que demora muito então não tem como a gente está filmando e fazendo quando a gente vai colocar um sombrite na terra é mais fácil que a gente só fica o toco lá e é fácil agora aqui não aqui tem que parafusar na laje parafusar em viga na jota tem que dar os pulos né então a gente vou mostrar o resultado final para vocês aí ok até daqui a pouco então amigos tá aí ó praticamente pronto só tá faltando só esse pedacinho aqui ó gente pedacinho de laje aqui deve dar mais ou menos uns 10 metros quadrados aí ó a tela tá toda colocada esse lado aqui gente eu não vou fechar esse lado aqui é o sol da manhã então pra mim ele não o sol da manhã não vai prejudicar até 11 horas meio dia não vai prejudicar meu problema é com o sol da tarde meu problema é com o sol da tarde então ali eu fechei até em cima do telhado e ali eu vou tá aquela tela tá agarrada ali ainda mas vou fechar lá embaixo e tentar dar um jeito nela para ela não encostar nas pitaias aqui ó ó ó o pé de pitai começando a madurar a pitaias branca gente começando a ficar bonito olha lá o que que eu fiz lá gente joguei um metro para frente aqui joguei um braço para frente ali tipo uma mão francesa ó e aí coloquei para fora ali um metro de tela para fora tá aí ó sombriche todo no lugar muito bom ainda tem que dar uns pontos ainda mas vai ficar filé e é isso aí gente consegue os trabalhos aqui hoje eu deixo tudo pronto ok daqui a pouco eu volto aí então amigos acabamos aí ó aqui eu fiz uma emenda aí ó aí o sol tá quente pra caramba é fiz uma emenda aí ó passei ela aqui essa daqui é um pedaço mais antigo que eu já tinha e aí terminei gente terminei eu sei que a galera vai perguntar por que que eu deixei aquela pasta ali aberta aquela pasta ali gente é onde entra o sol da manhã sol da manhã aqui não faz mal sol da manhã aqui é show de bola é a planta precisa mesmo então ali eu deixei a o sombrite vai começar a funcionar mesmo para as pitaias aqui praticamente é de onze horas em diante de onze horas em diante que aí ela as pitaias vai ficar tudo na sombra aí o sombrite já protege todas as pitaias creio eu que vai resolver esse problema gente que tá dando aqui ó olha como é que a pitaias tá sofrida gente olha aí tudo sofrido essa daqui já tem a fama de ser nojentinha gente essa daqui é amarela com espinho colombiana já é nojenta mesmo mas é as brancas também tá com o mesmo problema gente as de polpa vermelha aqui ó essa aqui ó de polpa vermelha como é que tá aqui gente coisa tá feia coisa tá feia mesmo tá horrível aqui ó essa daqui é a é a de polpa branca já tá começando a madurar alguns frutos olha aqui como é que ela tá amarela gente ó muito amarela então vou tá acertando aí dessa ponta de tela aí que é sombrite aí que tá solta e espero que resolva nosso problema agora gente resolva aqui nosso problema porque tá muito amarela minha espitaia tá difícil muita muito queimada essa daqui ó olha só tem um vergão verde nela aí ó é onde tava o galho da outra essa aqui tava sobre aquela ali então ela foi proteger aquele espaço ver como é que tá verde lugar que não bateu sol e ó tem conta aí que tá até apodrecendo e eu não vou perder minha espitaia agora se Deus quiser com sombrite aí cinquenta por cento vai resolver o problema ok galera por mais aí quem puder se inscrever no nosso canal aí gente se inscreva aí dá um like quem quiser participar do nosso grupo de whatsapp entra aí em contato aqui nos comentários e bota seu número e fala ó Reinaldo eu quero participar do grupo e eu vou estar adicionando vocês aí no nosso grupo aí ok galera por mais um abraço aí pra galera aí e até mais